Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TVL, aos nossos amigos que aqui estão também na plenária. Quero trazer nessa tarde de hoje o assunto que o vereador Caminha acabou se antecipando em alguns pontos. E nessa situação a gente tem também algumas questões muito claras, que foi ontem a questão da audiência pública da Agir, onde nós realmente, o vereador Ito estava lá conosco, e eu sei que até questionamos, o vereador Ito questionou e nós fizemos essa questão, que foi justamente o horário, não foi propício, mas agora acataram a nossa decisão, vereador Ito, e realmente acataram a partir de agora, vai ser às 19h30, vai começar as próximas audiências, serão nesses horários. Mas o que me traz aqui e me deixa tranquilo, vereador Ito, é me confortante, de certa forma, é sabermos que agora, quando se tratar em questão de, questão planilha, questão justamente nessa questão da revisão tarifária, não se fará mais, nunca mais se fará as escuras. Quando se falava em revisão tarifária, se falava simplesmente em uma caixa preta, um negócio escondido que estava lá atrás, no Ceterb, um funcionário só tinha acesso a isso, eram cálculos complexos, que inclusive eu, enquanto vereador, a primeira coisa que eu fiz aqui, vereador Ito, vereador Becker, foi pedir justamente através de requerimento, a planilha de custo, quais são os cálculos envolvidos, até para nós sabermos se era o devido real valor que era o que o cidadão tinha que pagar. E quando veio para mim, veio um calhamaço de papel assim, com vários cálculos que realmente não tinham nem pé nem cabeça, obviamente difícil para o cidadão poder fiscalizar, e o que nós observamos nesse sentido aqui agora, é que não se pode se tratar mais hoje, não se permite mais, a população não se permite mais de forma alguma, que esse tipo de assunto tão importante, quando se fala em transporte público, quando se fala em aumento tarifário ou diminuição tarifária, como foi o caso da revisão, nesse caso dos nove centavos, não se pode ser feito mais às escuras e não se pode ser feito de forma alguma sem que as pessoas tenham acesso. Antigamente era difícil e é por isso, nós não podemos aqui, vereador Alexandre Matias, e eu, embora gosto dos números, eu gosto também da história. Nós temos que olhar o passado, olhar a história, para não repetir os mesmos erros no futuro. E o que nós acabamos de ver em alguns pontos, os erros do passado, era que simplesmente, quando se tocava num assunto de revisão tarifária, a única coisa que se olhava era, simplesmente, se era eleição, segurava-se o máximo aqui, vereador, porque não poderia fazer nenhuma mexida, porque comprometia lá na frente a eleição do prefeito. E aí, simplesmente, se segurava, e aí, quando ganhava a eleição, fazia o estouro, e aí fazia tudo que tinha que ser feito de forma esquisita. Hoje, não. Hoje, quando se fala em revisão tarifária, quando se fala em planilha, vereador Caminha, não adianta olhar com cara feia. Sindicato pode olhar com cara feia à vontade, e eu falei isso ontem. Não vai fazer, não sofre pressão nenhuma. Números não sofrem pressão. Os números não mentem, e os números não erram. O que erra é as pessoas que alimentam. As pessoas que vão lá podem mentir os dados. Mas aí, quando se tem uma planilha explícita, colocada na internet, onde qualquer cidadão pode olhar, onde qualquer cidadão pode fazer esse tipo de discussão técnica, olhar por que esse valor, ninguém vai ter coragem de ir lá e omitir os números, ou simplesmente contornar os números, ou fazer um cálculo errado. Porque qualquer um que tem um pouquinho de conhecimento, ou qualquer auditoria, e aí nós temos o controle social, que é importante a participação desse controle social, pode ir lá, simplesmente olhar e ver se está errado, está aqui. E aí eu tenho que ver, e tenho que fazer um adendo aqui, o pessoal, o Daniel lá da Agírio, o Sr. Passos, são pessoas acessíveis, onde qualquer cidadão pode conversar, pode tirar as dúvidas. Inclusive, está lá na internet, é só olhar. Pode ver na internet, olhar, fazer sugestões. Só que nós temos que entender aqui, vereador 8, vereador Adriano, que qualquer coisa que hoje vai, impacta no custo. Queremos ar-condicionado? Podemos ter. Mas isso vai impactar no custo. Queremos as plataformas? Podemos ter. Mas isso vai impactar no custo. Tem funcionários, tem tudo. Isso tudo tem que ser discutido às claras, com a população. E dizer, querem isso? Tudo bem. Aqui está o impacto financeiro que vai causar. Ou seja, hoje não tem mais essa coisa que tinha no passado, onde simplesmente olhava com cara feia, não se mexia na tarifa ou não fazia. Qualquer coisa se levantava desconfiança. Qualquer coisa. Hoje não adianta fazer pressão à empresa, porque, por mais que pressione a empresa, os números estão lá tão claros e não tem como fazer. Hoje não adianta fazer pressão política, e, principalmente, aqui, não adianta mais vir aqui nessa tribuna ou não adianta mais fazer populismo. Os números não aceitam populismo. O que tem são clareza dos fatos. pode questionar, como eu disse, questionar quem mexe nos cálculos, quem mexe nos números e tem que fazer. E o cidadão tem que acompanhar. E está lá para se acompanhar. E não só no que trata a questão tarifária, mas qualquer modificação que for feita hoje. Ah, vamos mexer, como estava lá o sindicato, preocupado, nem foi a discussão. Estava preocupado na retirada ou não dos cobradores. E aqui eu posso falar com tranquilidade. Foi eu e o vereador Adriano, fomos os únicos aqui que votamos contra a questão da retirada dos cobradores. E aí uma decisão que tem que ser feita, e a população tem que decidir ou não. Quer manter os cobradores? Ok, faça. Tem um impacto financeiro. Quer fazer isso? Faça. Mas tudo às claras. Não tem mais pressão política e não tem mais de segurar ou não. E aí uma preocupação muito grande. Hoje só tem uma coisa. Para mexer na questão tarifária, ou você diminui a quilometragem, o que é errado, é onde a gente pode mexer, até diminuir a questão da quilometragem, você consegue fazer para reduzir o preço da tarifa, ou simplesmente aumentar aqui o valor, o número de pessoas que tem. E aí só se aumenta o número de pessoas usando o transporte público. Se tiver qualidade, se tiver segurança, tem que ter segurança. Qual a segurança que nós tínhamos antes, vereador Matias? Quando chegava no ponto antes, você não sabia se estava parado, se era greve, se a empresa estava funcionando. Ou seja, não tinha nenhuma segurança. Nós temos que recuperar essa confiança novamente. Então nós temos que aumentar a qualidade dos ônibus, nós temos que aumentar, sim, a questão do sistema, melhorar a questão dos horários de ônibus, melhorar principalmente a capacitação, que ninguém se tocou aqui, seu Gilberto, que está aqui nos assistindo, a questão da capacitação do motorista. O motorista tem que ter, não só o motorista, o próprio cobrador, tem que ter um olhar sensível para quem está utilizando. E não é só para quem tem deficiência visual. É para o senhor de idade também. Ou seja, ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter uma atenção maior. Nós vimos aqui no Santa, foi muito bonito aquele motorista distribuindo bala, foi algo bacana. Ou seja, são gestos pequenos, mas aí tem que haver a capacitação por parte da empresa, nesses funcionários, para que eles possam atender bem. Quando nós tivermos qualidade no transporte de ônibus, melhores horários, tarifa reduzida, com um atendimento melhor, nós não temos, não tenha dúvida, nós vamos ter, sim, o maior número de pessoas que vão querer usar o transporte público. Para a tarde de hoje seria isso. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.